Você vai tirar um caixinho de banana aí, meu irmão dele, no sítio? Eu vou tirar umas banaminhas aqui. É, deixa eu filmar aqui. Pra jeitinho. Ah, rapaz, que caixa bonito, meu irmão. Banana leite. Eita. Acaba, macho. Eita. Aí sim, viu? Opa! Mira pra cá pra gente ver. Olha só. Meu filho, meu filho. Isso deve ser uns 300 pés aí, tem aí, por dentro aí. Tem... Tem duas mil hectarezinha de banana leite plantada aqui. Eu acredito, professor Matias. Porque pra chegar até aqui o senhor foi luta, viu? Graças a Deus. Mas Deus é maravilhoso. É maravilhoso. Deus é bom demais. Graças a Deus. Deixa eu filmar aqui esse caixa de banana aqui. Com a vontade aí, ó. Oh, coisa linda. Isso é banana leite. Banana leite. Dá legítima. Isso aqui veio... Dá legítima. Essa muda aqui eu trouxe do sítio de uma prima minha lá de Mossoró. Foi? Ela tem 80 mil hectare de banana lá. 80 mil hectare? 80 mil hectare de banana. Meu amigo, eu tinha um prazer ir lá, viu? Será que você me leva? Se você quiser ir, está convidado. Valeu. O sítio não é meu não, mas a boca é. E tenho certeza que você será muito bem recebido lá no sítio da minha prima Aldinete. 80 mil hectare de banana leite. Eu acredito. E tem outro na Serra do Mel, que tem um apiário, que tem pra mais de 20 mil comélias de abelha no apiário dela.